As vezes a internet surpreende a gente, seja com um grande anúncio, seja com uma notícia bizarra ou seja com um evento que é tão inexplicável, tão diferente que a gente acredita que as vezes veio diretamente um filme que está rolando neste exato momento. Um belo exemplo é claro, a situação que a gente está tendo de pandemia, esse contágio que está rolando com o C-Vírus, que parece que está vindo diretamente de um cenário de um filme, que está vindo diretamente de um cenário de videogame, um The Division da vida, que a gente já está se preparando para essas coisas mentalmente. Agora, outra coisa que a gente não percebe que acontece, mas que rola todo o tempo, é o caso da espionagem industrial. Aquelas empresas que ficam competindo e tentando roubar os segredos umas das outras para tentar ter uma vantagem de mercado. E parece que isso está rolando exatamente agora com a nova geração de consoles. Porque galera, aqui quem fala com vocês é o Lion da Central. E hoje eu e o White vamos mostrar para vocês essa notícia maluca, que um hacker roubou o código fonte da GPU AMD do novo Xbox Series X e ele está pedindo um resgate de centenas de milhões de reais. Cara, é a vida imitando a arte, a arte imitando a vida e o cara roubou aqui dados do novo console, dados da AMD pedindo milhões como resgate. Cara, que cena de filme, né? Que situação de filme. É tipo tu sequestrar uma pessoa e pedir resgate, só que nesse caso o cara está pedindo resgate de informações de um console, mano. Para vocês verem como a indústria de games está tão importante no momento, né? Inclusive, casos de hackers não é o primeiro agora, né Lion? Lembra que recentemente teve aquele hacker que até se ferrou? Acho que ele pegou informações da Nintendo, né? De documentos da Nintendo e acabou se ferrando bastante. E isso acontece direto, isso sempre vai acontecer. O mundo dos games está em evidência. E rola muita coisa por trás disso, né? Porque a gente está falando de AMD. Então a gente tem AMD versus Nvidia, Intel, várias empresas aí de hardwares. E com certeza ter uma informação privilegiada ali é uma coisa que as empresas sempre querem, né? Até botando a Sony no meio porque vai competir com o Playstation 5, né? Com certeza. Tem muita empresa que tem muita coisa a ganhar com essa situação. É uma situação muito específica, muito tensa, muito interessante, né? E a gente vai passar todas as informações e debater com vocês o que a gente pensa desse assunto. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro a sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente dados internos da AMD como o código-fonte do novo processador gráfico, que é a GPU do Xbox Series X foram roubados por uma hacker. E agora ela está colocando essas informações roubadas na internet pelo preço, pela bagatela, de 100 milhões de dólares. Aproximadamente aí 500 milhões de reais. A mina está pedindo meio bilhão por informações do novo processador gráfico. E cara, como eu falei, tem muita empresa que pode ganhar com isso. Então com certeza é um vazamento muito perigoso, muito pesado, dependendo de quais informações de fato foram roubadas. Em nota, nessa última quarta-feira, no dia 16, a AMD confirmou esse vazamento e afirma que não acredita que dados sensíveis façam parte dos arquivos coletados pela invasora. De qualquer maneira, a responsável pelo ataque publicou diversas amostras do material na plataforma de repositores e controle na versão do website GitHub, que foram obviamente excluídas a pedido da AMD. E cara, por enquanto a Microsoft não se pronunciou sobre o assunto. Ou seja, temos certeza, foi provado que de fato informações da AMD, desse novo processador deles, do Xbox, foram roubadas. A AMD diz que não tem nada de sigiloso, nada de sensível, mas honestamente, para eles pedirem para essas informações serem deletadas desse website, esse GitHub, com certeza é porque deve ter alguma coisa aí por trás que eles estão tentando controlar o dano, estão tentando esconder o jogo da gente, não é mesmo? Será que não... pode ser, né? Um blefe. Tipo, ah galera, vazou aqui, mas pô, não tem nada lá, pode ver, libera aí, mano, não tem nada. Nada, nada relevante para a nossa empresa, para a continuidade dos nossos projetos. Pode, pode liberar. Aí chega depois e pede para tirar, com certeza eles estão blefando. Para tentar passar um pouco de tranquilidade também, né? Porque se você ficar apavorado, começa a tomar um monte de medidas, o hacker vai se sentir superior e vai continuar te chantageando, né? É isso que eles estão tentando fazer. Exato, ele está tentando lucrar o máximo possível. E cara, que pedido ousado, meio bilhão de reais, cara. É muita, muita grana. Claro que, obviamente, isso daqui vai ter um peso na questão da indústria, né? A gente está falando de informações sensíveis, né? Informações sigilosas do novo processador gráfico da AMD. E cara, a pequena amostra de informações que foi divulgada nesse website, tinha alguns resultados de testes internos da AMD referente a esse novo chip gráfico para PC. Também estava presente outro produto de codinome Arden. Esse que seria, provavelmente, o termo relacionado ao processador gráfico do novo Xbox. Ou seja, além da gente ter informações vazadas de um novo processador para PCs, também tem o processador do novo Xbox Series X. Em uma entrevista recente ao Torrent Freak, um website, a invasora, essa hacker, explicou que ela teria hackeado remotamente redes internas da AMD para obter informações. Segundo ela, os dados foram encontrados completamente desprotegidos em servidores da AMD. E na mesma entrevista, a hacker ainda afirma que se não encontrar um comprador, ela vai divulgar todo o conteúdo que ela roubou na internet gratuitamente. Ou seja, com certeza vai ser uma corrida, né? Eu tenho certeza que por trás dos panos agora, por trás das cortinas, está rolando uma corrida de espionagem industrial. Eu tenho certeza que, como você falou, né? Empresas como a Intel, empresas como a Nvidia, empresas como a própria Sony, com o lançamento do PlayStation 5, podem estar interessadas em comprar essas informações, negociar essas informações para conseguir ter uma vantagem em relação à AMD. Porque, claro, a gente está falando de milhões e milhões aqui num pedido de resgate, num refém que estão sendo essas informações. Mas, cara, pode ter certeza que essas informações podem ajudar muito os seus competidores a ganharem uma vantagem na próxima geração de hardwares e softwares que a gente vai ter chegando tanto para a PC quanto para consoles. Inclusive, pode até ser a AMD falando isso publicamente, mas por trás dos panos estar negociando com o cara, né? Com a mulher, no caso, não sei se é homem ou mulher, para não liberar essas informações. Então, resumindo, daqui a um tempo, daqui não sei quanto tempo aí que o hacker estipulou para esse pagamento desse resgate, que é engraçado falar isso, né? Resgate de informação. Se ele liberar na internet de graça para todo mundo, é porque ninguém pagou. Se não aparecer isso na internet, alguém pagou esse negócio, velho. É basicamente isso. E você ali, a Sony pode ter informações ali do chip gráfico da Xbox Series X, se bem que a Microsoft já está mostrando bastante, né? Mas testes para novas placas de vídeos no PC, olha, NVIDIA aí já deve estar com o olho em cima, hein? Para saber como é que vai rolar a próxima geração de placas deles. Exato. Isso aqui pode fazer uma mudança grande até no setor de gráficos, no setor de processamento da nova geração, porque de acordo com a autora do ataque, esse material tem arquivos do código-fonte que estão relacionados ao funcionamento das placas AMD. Essas informações do código-fonte poderiam, por exemplo, expor a programação interna dos drivers e dos firmwares das próximas GPUs, dados que na mão de competidores especialistas vão poder revelar segredos industriais, técnicas internas e informações sensíveis como as placas para PC e como as placas para o Xbox vão funcionar. Então, como eu falei, isso aqui é tudo questão de anos e anos de pesquisa que podem estar aqui, resultados de anos e anos de estudos que podem estar agora sendo divulgados para os seus competidores utilizarem. Isso daqui pode acabar com uma vantagem que a AMD pode ter na próxima geração simplesmente porque o seu competidor conseguiu adquirir isso mole-mole na situação de refém que está aplicando essas informações. Então, não há dúvida, não há dúvida que isso daqui pode sim afetar a indústria por completo. É uma questão de, se essas informações são realmente tão pesadas ou não. É, cara, complicado isso tudo, né? Os caras... É uma palavra contra a outra, né? A palavra do hacker falando que tem informações importantes e a AMD falando que não tem informações nenhuma lá sigilosas ou que vá ser tão relevante assim. Agora, quem que está falando sério? Quem que está mentindo aqui? Quem que... É complicado, né? A AMD... Geralmente, a gente confia mais na empresa porque ela sabe o que estava lá, né? E o hacker está dizendo que sim. Enfim, é um negócio complicado. Inclusive, vale citar que eu fico pensando agora o cara que está trabalhando lá na AMD que fez o processador gráfico e tal e agora ele deve estar assim Caramba, velho, como é que a gente deixou essa brecha? Como é que a gente deixou vazar isso no site lá onde ele pegou? Mano, eu fico pensando como que essas empresas devem se portar agora daqui pra frente tipo, segurança tripla, né? Porque se vazou uma vez pode vazar duas o cara já sabe o caminho de onde achar as coisas, né? Sim, uma das coisas que mais me surpreende nesse caso é justamente o fato dela dizer que os arquivos estavam desprotegidos Exato Então isso aqui foi uma completa falha de segurança própria deles Um estagiário? Um completo deslize da AMD É Deixaram o estagiário cuidando de salvar os arquivos e não protegeram nada Então isso aqui fica claro, né? Que, como eu falei Existe muita espionagem corporativa Existe um mercado por trás deste mercado que são empresas tentando roubar informações de outras Então talvez essa daqui seja apenas um caso isolado que é uma hacker que realmente está tentando chegar em qualquer um para conseguir dinheiro Mas aqui também poderia ser uma outra empresa que deu uma dica A gente não vai saber a gente nunca vai entender a verdade por trás dessas coisas Podia ser também uma empresa pagando para o hacker ir atrás Só que no caso ele não ia pedir dinheiro para não liberar a informação Ele só ia pegar e passar porque ele já teria recebido Exato É uma situação tão bizarra e como eu falei logo no começo do vídeo É aquela coisa de filme A gente pensa Eu olho e penso Porra, mano isso aqui só rola em filme Exato O que não é real Mas não Isso aqui acontece, galera Isso aqui realmente é uma coisa que acontece o tempo todo A gente só não fica sabendo E quando a gente fica sabendo a gente vê noticiar porque realmente é bizarro Então é uma situação bem específica Eu estou bem curioso para saber o que vai acontecer Eu duvido que alguém vai pagar 100 milhões Eu também De dólares por isso Acho que o preço aqui é absurdo Eu acho que não vai rolar Acho que realmente nenhuma empresa vai baixar esse nível Mas pode ter certeza que vai rolar muita negociação Por trás dos panos, galera Sem a gente saber quem são os envolvidos vai ter muita empresa que vai estar tentando comprar essas informações Pode ter certeza Talvez a própria AMD com outros espiões com outras pessoas Cara, já está fazendo as teorias Com certeza Vai ter galera da AMD tentando recomprar as informações E cara, isso aqui vai dar o que falar Se ninguém pegar realmente a hacker fazer isso de divulgar as informações com certeza vai ser um escândalo para a AMD dependendo das informações que foram roubadas que olha, vai ser difícil de esquecer da história da empresa Mas por hora resta para a gente aqui só teorizar dialogar imaginar o que está acontecendo e com certeza aproveitar que é uma situação muito bizarra e que, como eu falei como parece filme é até legal é até legal quando acontece uma coisa dessas porque, pô, mano parece que a gente está dentro de um filme mesmo A Ubisoft Já fica aí a dica fazer um filme ou botar uma missão específica uma missão secundária lá no Legion desse jeito roubando informações do Xbox roubando informações da AMD Ah, ia ser legal, mano ia ser um easter egg Já pensou a velhinha lá de Igo roubando informação da AMD Nem me fala, mano eu estou ansioso demais para esse jogo mas, olha só, galera agora que vocês estão cientes dessa notícia bizarra dessa coisa que está acontecendo agora eu pergunto para vocês qual que é a sua opinião vocês acham que realmente tem informações sigilosas informações precisas e muito importantes da AMD que foram roubadas por essa hacker que estão feitas de refém ou você acha que não tem nada de mais essa hacker que está blefando você acha que alguma empresa de fato vai comprar ou você acha que isso daqui vai dar em pizza deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? eu quero saber o que vocês estão pensando sobre tudo isso não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da central enfim, galera quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha até mais, valeu!